Fala seus papaficha! Quem tá com o celular nas mães, já se inscreve e ativa as notificações, beleza galera? Botãozinho vermelho aqui embaixo, só se inscrever, beleza? Só isso! Se tiver vermelhinho, deixa ele branquinho aí, beleza? Aperta nele e se inscreve, fechou? Galera, hoje a gente vai falar sobre o novo Poupés. Acabou o Poupés Gala, ó. 18 horas e 28 minutos pra encerrar de vez, beleza? E tá chegando um novo aí, pode ser o Poupés Space Season, beleza? Temporada do espaço, tá ligado? Eu vou deixar aqui um... como que fala? Um printzinho, beleza? Pra vocês. Eu não sei se é esse daqui mesmo, beleza? É o que o pessoal tá postando lá no Facebook, certo? Então pode ser uma prévia como pode ser fake, beleza? Mas eu acho que é bem provável que seja isso mesmo, beleza? Eu vou estar deixando na tela agora pra vocês, ó. Certo, pessoal? Então vamos fazer o seguinte, vamos jogar umas partidinhas aqui, atualizando o jogo. Enquanto atualiza, quem quiser comprar ficha ou me contratar pra pegar anel, é só clicar no primeiro link aqui da descrição do vídeo. E quem quiser acompanhar o canal lá no Facebook, é o segundo e o terceiro link, fechou? Só isso, galera. Segundo e terceiro link. Sempre tô postando coisinha lá no Facebook, interagindo com vocês. Então se você não segue lá, tá perdendo, galera. Tá perdendo, ó. Poupés Gala, tá acabando, última chance, não sei o quê. Beleza. Vamos jogar umas partidinhas aqui, cara? Deixa eu ver. Vamos brincar. Ó, vamos fazer assim. Vamos brincar uma em Paris, daí a gente brinca uma em Roma, beleza? Ficar jogando só em Berlim, galera, ó. Tá com nada. Pegamos aqui o Heinz. Beleza, galera. Ó, esse Poupés do espaço aí, cara, não sei não, hein? Eu coloquei muita fé nesse Poupés que veio, o Poupés Gala, entendeu? Que, ai, tinha, ia ter peça dos Poupés passado e não sei o quê, dos tacos, né? Pô, galera, me decepcionei, cara. Sinceramente, eu me decepcionei. Ó, aqui, ó, acho. Beleza. Começando com a tabelinha só pra deixar o cara esperto, certo? Ó, deixa eu ver se passa essa marronzinha aqui. Hum, não passou, galera. Beleza. A intenção era pegar essa, ó. Só que se eu pegasse lá atrás, ela ia de branco aqui no meio, entendeu? Então a gente pega essa daqui bem na manhãzinha, pra pegar... Ixi. É, vai dar, ó. Pra pegar essa roxinha aqui, sua, vão na nave, certo? Deixa eu ver, cara. Pega uma roxinha. Ah, galera, não acredito nisso. O Heinz tá zicando minha conexão aqui, cara. Sai fora, Heinz. Sei que tem internet de padoco e tá querendo tirar minha internet. Ó, vou pegar a amarelinha, depois a vermelha. Pá, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tem aquela azulzinha que tá chata também. Se eu pegar azul, a bolinha vai descer. Ó, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver. Pega essa daqui. Vamos pegar azulzinha, certo? Pega azulzinha aqui, suavão, ó. Não precisa de efeito, não precisa de nada. Só jogar na manhã do gato, certo? A bolinha vai suavinha ali, ó. Agora a gente pega a amarela, certo? Ó. Galera, tá chovendo, beleza? Se tiver algum ruído aí atrás, vocês já sabem, né, cara? Aqui, ó, bem na manhãzinha do gato. Deixa eu ver aqui, mais ou menos, será? Beleza. Agora, cara, a gente vai ter que pegar, deixa eu ver. Se pegar essa daqui, eu acho, deixa eu ver, se eu pegar essa, a bolinha vai zicar, né? Vou ter que pegar essa, galera. Mas não ficou bem posicionado, entendeu? Era pra branca ter descido um pouquinho mais. Ó. Beleza. O que que a gente vai ter que aprontar aqui? Essas bolinhas grudadas aqui, cara, é a pior coisa que tem, oito balde pouco. Eu vou pôr efeito pra bolinha branca seguida uma vez, e daí a gente pega a preta aqui na... Nossa, cara. Que sacanagem. Não vou fazer tabela, só de raiva também. Mini Clip quis me trollar, cara. Agora, tô nem aí, Mini Clip. Vai trollar outro Mini Clip. Só eu que posso trollar os caras aqui. Fechou, galera. Então, primeira partidinha aí, o adversário, o Heinz, né? Nem rebou, certo? Ó, galera, eu não saio dos 35B, cara. Fazem cinco anos que eu tô nesses 35B aqui. Vamos jogar agora, deixa eu ver. Vamos jogar em Roma, beleza? Vamos jogar uma partidinha aqui em Roma. O terror do Bico de Sinuca, né? Vocês, quem acompanha o canal, desde faz tempo, desde faz tempo foi boa, né? Há um tempo, desde o começo, sabe que essa mesa aqui, cara, é o meu terror, cara. Não sei por que essa mesa aqui não gosta de mim, cara. Não consigo ganhar nela de jeito nenhum, cara. Os caras aqui parecem que são mais ninjas do que em Berlim, cara, sei lá. Beleza, vamos ver aqui, ó. O cara derrubou uma bolinha marrom lisa, beleza? O jogo, é, se ele pegar as listradas, a preta passa na direita aqui embaixo, certo? Porque ele já vai espalhar tudo o jogo aí, se ele pegar essa vermelha. Vamos ver aqui, não, mudança de plano, galera, mudança de plano. Só relembrando aí, galerinha, ó. Se você tá assistindo até aqui, tá curtindo o vídeo, se inscreve no canal, beleza? Botãozinho vermelho aqui desse lado, aqui, ó, beleza? Tem no botãozinho vermelho e tem aqui no cantinho também, no vídeo. Acho que é aqui, ó, mais ou menos, ó. Assinar canal, beleza? Só você clicar ali que você já se inscreve também, certo? Ó, vamos ver aqui. O cara zicou mais ainda o jogo, né? O jogo já não tava... Já não tava... Bom, né, cara? O cara zicou mais ainda, ó. Vamos ver aqui. Vou tentar espalhar essas duas aqui já, beleza? Tá. Dá suavão na nave. Aqui, galera, vai ter que ser vida louca, ó. É bom pegar essa amarela, até passa a laranjada, mas eu vou pegar essa. Se eu pegar a laranjada, a mira secundária vai ficar pra cima e vai bater... A branca vai bater na azul, bater na laranjada do cara e vai de branco, entendeu? Aqui não, ó. Aqui não tem esse risco. Beleza. Deixa eu ver. Essa laranjadinha, eu acho que não passa aqui no meio por causa dessa verde. Deixa eu ver aqui, ó. Talvez bem no cantinho, ó. Bem no cantinho, talvez passe, hein? Vamos pôr efeitinho aqui. Beleza. Será que aquela roxinha ali passa, galera? Ó, passou. Ó, vou pôr efeito pra cá. Pra bolinha descer, pra mim poder tirar essa azulzinha dele do caminho, entendeu? Se não, pra mim pegar essa minha vermelha, ela só passa lá embaixo, ó. Precisa bater forte. Suavão, certo? Ó, sussi no mousse. Agora, cara, deixa eu pensar aqui. A gente pega essa. Poderia? Não, não poderia, cara. Joga aqui, ó, bem na manhã, ó. Bem na manhãzinha do gato, certo? Pra não ficar ruim de pegar a vermelha, cara. A verdinha passa lá em cima. Sussa. Suavão. Ó. Beleza. Agora a gente pega a verdinha lá em cima e vai tabelar preta na direita aqui embaixo, beleza? Deixa eu virar aqui o celular. Porque como eu falei pra vocês, cara. Onde eu gravo é muito claro, entendeu? Ó. Só não vai de branca, né? Vou tubar o pulo. Posicionei errado, galera. Fiquei com medo de ir de branca e posicionei errado, cara. Deixa eu ver. Ó, vou ter que pegar aqui, ó. Deixa eu ver se ela passava, ó. Meu Deus, galera. Vou ter que fazer essa nojeira aqui, cara. Eu não acredito nisso. Ai, caramba, velho. Aqui, ó. Não interessa como que você ganha, entendeu? O negócio é você ganhar. Que partidinha mais feia. Não, foi bem planejadinho, entendeu? Só que o que acontece, galera? Quando vocês tiverem um tempinho já jogando oito bal, vocês vão entender qual que foi a minha intenção aqui. Quem já joga um tempo já sabe. Tipo assim, naquela bolinha verde ali, se eu fizesse efeito pra frente, eu ia de branca ali na direita. Se eu jogasse um pouquinho forte, ela ia seguir e ia de branca. Então eu tentei acertar na força. Só que a bolinha correu menos, entendeu? Do que eu pensei que ia. Por isso que eu tinha que fazer essa tabela, beleza? Mas, galera, deixa eu ver aqui quanto tempo. Nove minutinhos de vídeo. Vamos jogar mais uma partida? Vamos jogar um da sequência. Vamos jogar uma partida aqui em Bangkok. Beleza? Bangkok. Ai, que feio, cara. Emanuel. Vai, Corinthians. Falando em Corinthians, galera. Eu não assisti o jogo, né? Mas não tem como você não saber, porque todo mundo fica comentando. Corinthians parece que deu uma chapuletada no Fluminense, né, cara? Ups. Ai, esqueci que eu não coloquei efeito, cara. Ó, vamos lá. Beleza. Sussa. Duas bolinhas. O jogo ficou razoavelmente, mente razoável, certo? Ó. Eu vou pegar essa listrada, galera. Só que eu tenho aquela alaranjadinha lá que tá ruim, entendeu? Eu teria que buscar ela já, ó. Por efeito aqui. Beleza. Alaranjadinha desbloqueada, certo? Agora, ferrou a minha roxinha, entendeu? Ó. Vou ter que pegar essa daqui, cara. Deixa eu ver. Dá uma pancada aqui, ó. Beleza. Galera. Se for da pancada, já falei 500 mil vezes pra vocês, cara. Se for da pancada, dê uma pancada consciente, entendeu? Dê uma pancada consciente. Ó. Aqui, beleza, né? Aqui eu posso jogar na manhazinha, só pra pegar a vermelha lá em cima. Ó. Pega a vermelha lá em cima. Travando pra poder pegar a amarela. Certo? Travando assim, né, galera? Travando e não travando, na verdade, ó. Só pra bolinha não correr muito, entendeu? Sussa. Aquela marronzinha passa no meio, entendeu? Então, ó. Vamos pegar essa aqui. Bem de boinha na lagoinha, ó. Pra caramba, cara. Claridade mata, galera. Ó. Vamos aqui, ó. Correu até de menos, né? Podia ter ido um pouquinho mais. Tá, mas e essa preta aí, cara? Ó. Vamos pegar essa aqui. E a bolinha branca vai ter que parar pra esse lado aqui, entendeu? Pra ele poder pegar a preta no meio ou lá no canto. Como que a gente vai fazer isso? Usando os efeitos, galera, ó. Coloca o efeito seguindo pra direita aqui, ó. E joga, ó. Ah, bolinha. Eu não acredito que você vai vir pouco, cara. Não passou, galera. Pouca força, cara. Pouca força. Olha só que pecado. Assim nem vai, né, cara? Vou fazer o seguinte. Vou tentar grudar a preta na bolinha dele, entendeu? Não deu, galera, não deu. O efeito foi certo, entendeu? Só que eu joguei muito fraco, cara. Eu achei que ia ser muito forte ainda. Acabei jogando fraco, beleza? Mas o efeito tava certinho. Provavelmente o Emanuel do Brasil aqui, ó. Vai fechar a partidinha. Certo? Convidar ele aqui pro clube. Já joga em Bangkok. Então ele pontua até benzinho, certo? Vamos ver o Emanuel fechar essa partidinha aqui. Fazer um telefone. Ou não. Vai fazer um telefone. Não vai. Será que passa aí? Não quis arriscar pegando telefonezinho, né? Vai pegar a azulzinha aí. Suavão, ó. Pã. Foda. Ah, galera. Eu vou arriscar perder essa partida. Porque eu acho que não é justo eu ganhar desse cara aqui, entendeu? Se eu errar, eu saio. Se eu errar, eu vou sair da partida, beleza? Ó, a mira bem com calminha aqui, ó. Pã. Não sei o que lá. Eu acho que aqui vai, ó. Pô, Emanuel. Não foi dessa vez. Um salve pra você aí, mas... Eu mereci ganhar, cara. Faltou um pouquinho de força. É que ele não... É complicado, cara. Mas tá suavão. Então eu ganhei essas três partidinhas aí. Sussa. Certo? Em Bangkok. Em Bangkok foi de tabela. Certo? Então, galera. Poupés. Space. Season. Motherfucker. Tá chegando aí, beleza? Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Beleza? E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês, seus bicudão. E fui, galera do mal. Valeu!